Entender manifestações culturais do presente como elementos ligados ao nosso passado histórico é uma das preocupações da prova do Enem. Isso vai se manifestar na análise de diversos tipos de manifestações. Seja manifestações culturais no campo da dança, das artes, no campo da literatura, quanto manifestações culturais no campo da culinária, no campo da alimentação. Um dos elementos mais cotidianos possíveis que nós temos. No caso dessa questão, há uma associação entre um prato típico da culinária mineira, o feijão tropeiro, e a forma como se desenvolveu uma classe social ligada à atividade mineradora no século XVIII. Durante a época da mineração, no início da mineração, era fundamental para a região mineradora que houvesse um setor de abastecimento que conseguisse suprir as necessidades com alimentos, com bebidas, com insumos, com roupas que aquela região tinha. A região mineradora era uma região conhecida por atrair muitos produtos. Muitas coisas vinha do Rio de Janeiro, a pecuária do sul e do nordeste do país também se reviam para esse tipo de alimentação. No caso do comércio ligado à região das minas, o grupo social que vai acabar se destacando é o grupo dos comerciantes tropeiros, assim conhecidos porque levavam produtos para as minas gerais em tropas de mula. Esse comerciante tropeiro, esse grupo dos tropeiros, acabou sendo fundamental, se tornando parte de uma classe média fundamental na região das minas por abastecer com produtos uma região que dependia imensamente deles. No caso da prática do tropeirismo, um dos frutos culturais vai ser exatamente o desenvolvimento do prato da culinária típica mineira, no caso da região tropeiro. Vamos dar uma lida na questão. Os tropeiros foram figuras decisivas na formação de vilareias e cidades do Brasil colonial. A palavra tropeiro vem de tropa, que no passado se referia ao convívio de homens que transportava gado e mercadoria. Por volta do século XVIII, muita coisa era levada de um lugar a outro no nome de mulas. O tropeirismo acabou associado à atividade mineradora, cujo áudio foi a exploração de ouro em Minas Gerais e, mais tarde, Goiás. A extração de pedras preciosas também atraiu grandes contingentes populacionais para as novas áreas e, por isso, era cada vez mais necessário expor de alimentos e produtos básicos. A alimentação dos tropeiros era construída por tolcinho, feijão preto, farinha, pimenta do reino, café, fubá, coité. Nos pousos, os tropeiros comiam feijão quase sem molho, com pedaços de carne só e tolcinho, que era servido com farofa e couve picada. Feijão tropeiro é um dos pratos típicos da cozinha mineira e recebe-se o nome porque era preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o gado. A criação do peijão tropeiro na culinária brasileira está relacionada a... O gabarito vai ser a letra C, a atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam o gado de mercadoria, exatamente os chamados tropeiros ou comerciantes tropeiros.